Um, revelou em música, na música, e Felipe Meziz, todo o sentimento da separação. É claro que é por Collins. E é, faz uma fomenta, Deus. Este velho, meu coração, apenas, agarre-se aquele sentimento. Nós dois sabemos que estivemos aqui antes. Então, nós sabemos o que pode acontecer. Este velho, meu coração. Por quê? Eu sou o leão do sol, do seu leão. Por favor, não vá depressa desta vez. Não mostre como você se sente.